Nossa, agora deu uma lagada boa. Eu sou o melhor. Quem tá fazendo? Tem alguém digitando na minha conta. Que medo. Que medo. Conta Hacked. Pera aí, mano. O moderador me hackeou aqui, velho. No meio da partida. Agora vai aparecer como se fosse o fake ali. Ou não, né? Porra, velho. Os caras não me deixam. Os caras não me deixam. Os caras não me deixam. Tá porra! Tá maluco? Que susto, mano! Nossa, meu coração. Então...